Música Secretaria de Estado Assunto Toponimia na Organização Urbana Hattete Haçai negociante Sira e Adalang Nining, Laos Tamba Cumpri Lorong Atosidero Nolo Secretaria de Estado Assunto Toponimia na Organização Urbana Germano Santa Brites Dias Hattete a declaração relacionada com a lamentação pública união Conaba Serviço, Nebeck, Secretaria de Estado, Refere Halau Durante Haçai negociante Sira, Nebeffan, Sassan e Adalang Nining, Tamba Cumpri Mandato Durante 120 Dias Maibê Zermano esclarece, Governo Haçai negociante Sira, Nebeffan, Sassan e Adalang Nining, Laos Tamba Dune Mandato 120 Dias Maibê baseaba Decreto Ley Número 129 Ressintolo Bararu Anulores Inhitu Conaba Espaço Público Se o serviço está na ônibus, se o serviço está na ônibus, se o serviço está na ônibus. e o espaço público nessa estrada é o mercado com ouro. Então, a casa é para... O mercado tem que compreender o mercado não é mercado. A estrada não é a estrada para a Careta, mas a estrada é para Itatafá. As sete horas de baleta, mas agora é sempre o mercado que é a estrada lá. Mas a casa é para a situação, o mercado não é bem, mas agora é em condições limitadas. Então, a casa é para o ensa, a gente tem que ir lá. Então, a casa é para o ensa, a gente tem que ir lá. Sim, e ela é o ensa, a gente tem que ir lá em casa. A gente tem que ir lá, a gente tem que ir lá em casa. Mas agora, a gente tem que ir lá no mercado, não é bem, e toda a gente vai no mercado, o campo de barro, não é algo que a gente vai fazer, não é? E todo mundo vai lá. A gente tem que ir lá. Mas quando a gente tem que ir lá, eles vão lá em casa, eles vão lá. Eles vão ver a estrada lá. O espaço público nebedurante nessa preocupação pública, também sempre a moça engravamento, uma canessão e a área Campo Baru, elemlui, bairro Pite, faturada, ou dianfo, ou samyang, não se lutam. Laura Xavier, Lamberto da Silva, GMN.